Trechos urbanos de BRs costumam ser bem movimentados e também bastante fiscalizados. Em Teresina, eles estão presentes nas BRs 343 e 316, que agora vão ser fiscalizadas também pela Superintendência de Trânsito. Essa parceria que partiu da PRF dá seus primeiros passos. Em breve, um acordo de cooperação será assinado para que Aistrans possa fiscalizar também a BR 343, no trecho que vai da ponte da Frença Arafim até a Ladeira do Uruguai, e a BR 316, do trecho que vai da ponte da Tabuleta até a entrada do Polo Industrial Sul. Isso é muito bom, a possibilidade da Polícia Rodoviária Federal se focar mais no aspecto da Rodovia Federal, na autoestrada, na área rural, onde é mais carente, onde nós não temos outros órgãos para cooperar, e a necessidade da Polícia Rodoviária Federal atuar. E nós temos otimizado o trabalho dentro da cidade, sem o conflito, nós temos a cooperação. Não há uma data certa para que Aistrans inicie os trabalhos de fiscalização nessas rodovias, mas a Superintendência de Trânsito já pensa em reduzir os limites de velocidade em alguns desses trechos. Nós vamos atuar e tentar ajudar também para que evite o número de acidentes nessas vias. Inclusive, adotando a nova política de velocidade nas vias, reduzindo a velocidade das vias, pois a redução da velocidade reduz, tanto reduz a quantidade de acidentes, quanto a violência do acidente. Abertura Abertura Abertura